Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, será candidato ao governo de São Paulo. Em conversa com jornalistas no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse, porém, que ainda não definiu o vice nem quem apoiará na disputa no Senado pelo Estado. O presidente admitiu que tem mantido conversas com a deputada estadual Janaína Pascoal, PSL São Paulo, que foi cotada para ser sua vice em 2018, e com o ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Ontem conversei com a Janaína, nada fechamos. Tive com o Skaff rapidamente em SP no último dia 15. A certeza é que o Tarcísio é o nosso candidato. Ele não queria. Ele é uma pessoa que poderia ganhar 200 mil por mês aí fora, inclusive numa conversa que tive com ele, porque às vezes sobe a temperatura do governo. Ele disse que vai estar comigo até o último dia. Ele quer colaborar com o futuro do Brasil, não apenas com São Paulo, disse Bolsonaro. Segundo o presidente da República, a candidatura de Tarcísio já está acertada com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Porém, disse que ainda não definições nem sobre o vice nem sobre o Senado. Não falamos sobre vice ainda, nem sobre o Senado. Isso está em discussão ainda, disse, afirmando que a decisão será tomada por ele, Tarcísio e Costa Neto. Votado para ser o candidato de Bolsonaro ao Senado em São Paulo, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, desistiu da disputa e agora concorrerá à Câmara de Deputados. Bolsonaro disse que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, repetir a votação de 2018, quando foi o mais votado do país, poderá levar outros três parlamentares. Nos cálculos do presidente, a deputada Carla Zambelli, PSL São Paulo, também tem condições de ajudar a eleger outro deputado com sua votação. E aí, o que achou disso? Deixe sua opinião nos comentários e diga também de onde nos assiste. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.